Música Você jogou com o Michael Jordan? Eu ganhei dois jogos exibições Exibições com o Michael Jordan? Ele foi o maior de todos os tempos? Eu falei, eu tenho cinco né? É, ele citou os cinco, é verdade O Michael Jordan tá dentro Não, mas assim Todo mundo fala do Michael Jordan É o Pelé do basquete É mesmo Ele era o cara mais absurdo que você viu Ou o Larry Bird era melhor que ele? Larry Bird melhor que o Michael Jordan? Eram épocas diferentes, não tinha tanta mídia Não tinha tanta... O Larry Bird, se você ver um vídeo dele De uns três minutos, você fica assim Como é que ele fez isso? É absurdo o que ele faz É porque a visão dele é diferente da nossa É absurdo É outra ótica O Michael Jordan é muito mais A turma conhece muito mais E começou a popularizar demais Na época do Bird, ele jogou no Boston Não tinha tanta Era TV americana e acabou Vocês acham que passava aqui O Larry Bird O Larry Bird jogou no Boston O Larry Bird Aqui eu lembro que a época do Jordan Era todo mundo e Chicago Bulls Todo mundo Não sabia o que era Mas usava a porra do Chicago Era a treta do Magic Johnson com ele A rivalidade Com o Larry Bird Com o Larry Bird É Lakers contra Boston Leste e oeste É foda, cara Putz, isso aí é Então você acha que A perfeição do basquete Pra mim é o Larry Bird Mais do que Michael Jordan Ah, mais É, então Você vê, né Eu tenho um ídolo, Oscar Você vê Não, eu tenho alguns ídolos no basquete Assim Que eu sou apaixonado Você, sem sombra de dúvidas Eu já te falei isso Do baldinho na minha casa E brasileiro, né Não, não, só por ser brasileiro Realmente, Oscar Aí, pô, você viu O Oscar, eu lembro de assistir Os Jogos do Brasil Cara, é impressionante Cara, era muito legal isso Ele pegava a bola Cara, era a sexta Era do caralho Joga para os caras A Hortência era assim A Paula também Também, mesma coisa Do Fidel Castro, né Tipo Da medalha Aquelas eram fodas As das cubanas As duas eram Eu lembro De jogadores fodas Assim, de basquete Que eu pagava um pau Eu gostava muito De um baixinho Que eu jogava no Utah Jazz Puta, eu amava esse cara John Stockton John Stockton E Cal Malone Eu amava esse time Cal Malone, eu lembro Eu amava esse time John Stockton Essa dupla Eu achava O baixinho de três Era o cão Era Eu revivi o John Stockton Hoje com 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 esse porra aqui O menino aí joga muito também Né? Hoje em dia Quem que é o topzeiro Os caras Que tá jogando É o tícaro gatilho Eu falei O tícaro gatilho É o grego É o gregão É o grego É o grego também É o grego, né O número um hoje é o grego, né Ganhou o melhor do ano Ganhou o melhor do ano É O 80 O 80 Como é que é o 80 Compos? O 80 O nome difícil do caralho Xeré Antetocompos Antetocompos Ele é grego Ele é grego Entendi Joga no Milwaukee Bucks E o Alex matou ele O Alex, jogador nosso A CESA Matou o Antetocompos Mentira, sabe? O Alex marca, hein? Difícil É, você vê então Você vê como nós temos Um nego bom aqui, velho Eu gosto também daquele Eu acho ele demais Pra mim Eu amava o time do Cleveland Quando tinha o Lebron E o baixinho lá Que joga Tá no Brooklyn O Irving O Karim Irving Eu amo esse cara Jogando basquete O Karim Irving Eu acho o pivô Mais da hora, velho Assim, o pivô Não, o armador, né? O armador mais top Ele joga em todos Só não joga de pivô Mas pode jogar Mas pode jogar Você conhece o Karim Irving, não? Eu não conheço ninguém Eu fui atirar em Miami, bicho Eu gosto de atirar E fui atirar Falei, vou lá dar uns tiros Aí entrei no estande Peguei minhas armas Lá uns negocinhos E pá E do lado Pé Eu olhei, bicho Mas eram os tios Com umas pirulas Eu, caceta Meu, tamanho dos tios, velho E tô lá Patirei, pá Não sei o que Guardei as armas Dei pro instrutor E o cara da brasileiro Ele falou Você viu quem tá do teu lado? Eu falei Pó, os pirulão aí Os tiozão Não sei quem que é Ele falou É o Lebron James Eu falei Ah, tá bom E saí andando, cara Eu poderia ter tirado uma foto Com o cara, caralho Miami No negócio do meu lado Lebron Acho que eu infarto Eu sou muito fã do Lebron Na minha baia aqui Ele na baia do lado Depois Você fala Caralho, bicho É, pô Puta jogador em basquete Puta jogador Do meu lado ali Atirando E eu não me liguei, cara Ele é o melhor dos últimos O que, o Lebron? Não, o Lebron hoje É um dos melhores jogadores mesmo Hoje não Ele já tá quase no final da carreira Mas ainda é Ele já tá o quê? O 15 anos no top Você acha? É Por aí Por aí Que ele era do Cleveland Traiu o time Foi pro Miami Ganhou o título Voltou E ganhou com o Cleveland E ganhou com o Cleveland Que depois de 100 anos Não ganhava uma coisinha Aquele time do Cleveland Era apaixonado, cara Com o Lebron Qualquer time ficou bom A turma gostava bastante, né? Porra Era igual os Lakers Você conhece o Lebron Pessoalmente ou não? Não Conheci assim Eu fui no treino deles Aí eu perguntei pra ele Você tá aliviado de ter ganho o título? Ele olhou pra mim Não Foi só o que eu perguntei pra ele Nada Ninguém falou pra ele quem era você? O caralho Deve ter falado, né? Mas eles cagam, né? Por que que eles cagam assim? Ah, mas os negros não vão dar moral pra nós, né? Não, mas peraí, é moral Porra, mó assistida do mundo, cara Não dão, não dão, cara Não dão Do mundo, caralho Foda-se, é americano Eles não dão, carioca Eles não reconhecem isso, né? Não dão É só a NBA, né? Pra eles, né? Os caras é muito mais fodido que os caras E os caras não dão moral Esquece, velho Não vai dar moral